Como todos sabem, há várias modalidades de Estado. Há os socialistas, os ditos comunistas, os capitalistas e há o Estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene eu proponho acabar com o Estado a que chegámos. Em nome do Movimento das Forças Armadas, aceita a sua rendição imediata, meu Brigadeiro. Sou-te maior! Espere! E que eles andam a conspirar? Quando eu conspirar ainda estávamos só a falar. Sobre o ultramar. Precisamos de jovens como tu. As colónias fazem falta oficiais. É para isso que nós estudamos, para defender Portugal no ultramar. Maia, não estás muito descontraído para quem é maçarico? Estou preparado. Não estás? Está bem. Mas se houver tiros, vais ao chão. De cabeça baixa. Quero alguma coisa? Posso oferecer-lhe uma pesada? Não, obrigada. E eu posso oferecer-lhe um martini? Está com cara de quem precisa. Mas desde que eu te conheci, que a minha vida mudou. Eu já não sou o mesmo homem. Mas senhores, houve um levantamento para que distas em Lisboa. Pedem intervenção da Cavalaria 7. Foi para isto que nós visámos o 25 de Abril? Eu não sei. Eu não vou sair. Até depois de duas comissões em África, depois de ter sido a linha da frente desta merda desta revolução, sou um implicado nisto. Estou fora disto bem de cima. Tu sabes que há pessoas que não gostam do teu comportamento. Aperta a merda! Vocês querem afastar-me da minha mulher e mandar-me para as ações para apodrecer. Como esta merda agora! Saiam daqui! Neste momento temos a situação controlada. Temos a força aérea connosco. Temos os chaimites da Cavalaria 7, as armas connosco e o povo do capitão. É isso, rapaz Beato. E temos o povo do nosso lado.